Música Feliz dia da parrita, pessoal! Não é sexta, é sábado. Então por isso eu era o único na escola hoje. Silêncio, garoto! Vamos comprar ingressos pra Cactus Con! Mas só vão começar a vender no sábado. Pensa melhor, tá bom? Quinta, sexta... Hoje é sábado! Eu tenho que comprar ingressos! Alguém já conseguiu? Não! Não tá vendo que eu tô clicando? Eu não consigo entender porque todo mundo ama tanto essa convenção de Cactus. Como é? Fica tocando pra mim, pode ser? Valeu, amiguinho. A Cactus Con é a melhor convenção de Suelville. Melhor do que a Carteira Con, Esquilo Con e a Chaca Con. Dá conta de mais um, né? Não dá, não. Valeu, cara. E a comida é incrível lá também. Tipo, leite de cacto, taco de cacto, cacto seco... Tudo parece ser horrível. Você tá comendo farritas do chão. E aí, você quer? É, eu aceito. Também quero uma chonrita. E a minha irmã é a rainha do cacto esse ano. Uhum. E eu tô fazendo o vestido dela com a minha amiga Patina. Peraí, a linda Patina, a lindíssima Patina ou a lindaça Patina? Ah, Patina L. A lindaça Patina! Aí, tenta aí pra mim, por favor. Não, não vai dar. Valeu, mano. Eu amo a linda Patina. Eu amo. Tipo, eu amo mesmo. Todo mundo ama a Patina L. Ela é demais. Mas você já viu ela de verdade? Você já esteve na casa dela? Não, a casa dela tá toda vedada. Por quê? Tem cheiro ruim? Não, então. É porque ela tem... Menos papo, mais toque, entendeu? O quê? Cara, olha só. Tô tocando mais rápido que eu posso. Mais do que qualquer um aqui. E fala mais rápido do que qualquer um também. Quieto. Alguém aí me fala o que o Henry ia dizer? A Patina tem uma alergia super rara. Ela é alérgica a quê? Ah. Muito boa. Mas sério, ela é alérgica a quê? Ela é alérgica a ar não filtrado, então não pode ir à escola pessoalmente. É. Aqui, olha. Ela tem uma enfermeira que carrega um vídeo monitor que exibe a Patina ao vivo da casa vedada dela. Eu juro que não entendo a geração de vocês. É, o lance do monitor é meio estranho. A princípio, mas depois... Temos ingressos pra Cactus Co! Isso, maravilha! Isso! Nossa! Caramba, você deu um mortal pra trás? Aham. Ninguém mais tá impressionado com um mortal pra trás dele? É só um mortal pra trás. É, ele só deu um. É, qualquer um dá um mortal desses. Eu não acredito. Isso é vida real? Peraí, não. Não, 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 não. Peraí, não, 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 não. Você tá vendo isso? Você não consegue, cara? Você não consegue? É claro que sim. Então tá. Bom, eu vou pra casa do Henry agitar o vestido da Piper. A Patina vai estar lá? Vai. Ah, posso ir? Nem vão saber que eu tô lá fora. Em total silêncio. Olha só. Se o Henry for... É! Claro. E eu vou comer a minha parrita no chuveiro. Até mais. Tchau. Beleza. Cara, eu consigo. Eu sei dar um mortal. Vamos lá. Morcaria! Eu esqueci minha mochila. Você tentou dar um mortal, né? Não, não. Eu só tava no chão pra ficar perto dessas delícias de chão-ritas. Que delícia. Nossa, que gostoso. Então tá. Porque isso seria ridículo. Bojana. É. E eu perderia todo o meu respeito. Mas não foi o que aconteceu. Então tá. Tá bom. Tchau. Beleza. Tchau. Simplesmente aconteceu. Eu queria um emprego depois da escola. Mas aí um super-herói indestrutível me contratou como assistente dele. Agora nós estouramos bolas e combatemos crimes. Hero in Danger. Diga. Tô com a parte. Ah, minha bosta. A grande convenção de gatos. Não senta aí. Vê se se toca, garota. Eu sento onde eu quiser. Só falei porque é onde todos os espinhos de cactos estão. Pois é, eu tô sentindo. E também vou precisar desses espinhos de volta. Beleza. Jasper, o que tá espirrando? Odorizador. Cachimilha e ameixa. Quero que fique cheiroso pra patina. Quem se importa com o cheiro? Patina é alérgica, ar não filtrado. Então ela não vai estar aqui pessoalmente. É, ela vai estar naquele monitor que a enfermeira dela carrega. Tá. Mas e se ela perguntar pra enfermeira, que cheiro tem aqui? E aí, o que vai rolar, hein? Tá legal. Acho que você tá exagerando agora. Tá, tem razão. Tá certo, tá certo. Eu só preciso... Relaxar. Ela chegou! Todo mundo calado! Peraí. Quando eu abri a porta, todo mundo ri como se eu tivesse dito alguma coisa engraçada. Tá legal? É isso aí, vai. Engraçado, engraçado. Oi, Patina. Oi, Jasper. Oi, pode entrar, pode entrar. Eu adorei essa casa. Valeu. Tá bom. Morgan, que cheiro essa sala tem? Tem cheiro de cachemir. E ameixa. É uma delícia. Essa casa aqui tem porão? Ah, é... Tem sim. Não. Eu encontro. Você está incrível. Obrigado. Ela estava falando comigo. Ai, era assim que você queria que a faixa ficasse? Sim, você acertou em cheio. Piper, quem deram pudesse te ver nesse vestido, na Cactus Com, pessoalmente. Opa, 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 então faça isso. Vai comigo, eu sei o seu par. Segura a onda. Tá muito ousado. Jasper, eu adoraria ir a Cactus Com com você. Mentira, continua a estar fluindo. Mas eu não posso. Cara, acabou de levar um fora. Não, não, não. Eu não quis te dar um fora. Eu quis dizer que eu iria se eu pudesse sair de casa. Mas eu não posso. Mas... E se pudesse? Mas eu não vejo como isso é possível. Eu sou o Lerge Kauá. O Kid Danger! O quê? Eita, nós. O que tem o Kid Danger? Ele me deve um favor. É sério? É, ele deve, Jasper, porque eu não sabia... Sim, ele deve e poderia te proteger. De alergias? Não. Ou melhor, sim. Mas eu quero dizer que o Kid Danger tem todo tipo de aparelhos e coisas legais. Não, 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 não é, Harry? Não é, não é? Por que eu saberia disso? Ah, porque você é tipo um super fã do Kid Danger. Ah, enfim. Se eu puder garantir que o Kid Danger vai te manter segura, iria Cactus Com comigo. Garantir é uma palavra bem forte. Jasper, isso seria incrível. Mas o Kid Danger faria mesmo isso? É claro, ele me ama. Amar é uma palavra bem forte. Ele vai fazer. Jasper, eu te agradeço demais. Ah, gente, isso é tão fofinho. Vocês vão se divertir. Mas então, olha, Jasper, eu posso falar com você na varanda rapidinho. Claro. Vamos. Mãe, eu vou a Cactus Com. Finalmente vou poder sair de casa. Não pode ir pra rua, você é alérgica ao ar. Mas o Kid Danger vai me proteger. Volta até as nove. Cara. Mano. Cara. Mano. Cara. Mano. Cara. Mano. Cara. Mano. 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 Usem palavras. Charlotte, você pode dizer ao Jasper que ele não pode ficar usando o Kid Danger na vida pessoal dele? Pode dizer ao Harry que eu tô apaixonado? Você pode dizer ao Jasper que não temos nada na Cavernament pra ajudar a Patina? Olha, talvez tenha algo na Cavernament pra ajudar a Patina. Jasper, pode perguntar a Charlotte que papo é esse? Cara. Que mané cara? Fala aí. Fala aí. Vai, sua vez. Fala aí. Já chega, tá? Olha, nós temos um traje hipoalergênico hermético de três camadas na Cavernament. Que tamanho? Pequeno. Ah, sim, nós temos. É, foi fácil. Então vai fazer? Tá bom. Mano. Cara. Vocês querem ver uma coisa engraçada? Mostra aí. O Ray continua tentando dar um mortal invertido. Olha só, ele realmente não consegue dar um mortal. Tão olhando o quê? É? Não é possível. Muito bom. Swellview Cactus Com Ouçam-me! Ouçam-me! Como a rainha dos cactos, eu declaro a convenção de cactos de Swellview aberta. Precisa bater com seu cetro no chão, minha rainha. Aberta! Na boa, olha, não tem dificuldade. É só um mortal pra trás, entendeu? É só você fazer um mortal pra trás. Tá, mas como? Então isso é tipo explicar pra alguém como é que faz pra andar. Sabe, é tipo pé direito, pé esquerdo, pé direito. Mortal pra trás não é a mesma coisa que andar. Olha, só é tão fácil quanto. Mas é claro que não. Talvez não pra você, mas pro resto do mundo é. Ah, gente. Opa, e aí? Talvez, já que vocês dois não se conhecem, não devam conversar. Ray e Kid Danger. Não é que ela tem razão? Dispersa, dispersa. Ai, mas o que que é isso? Cara, você acabou de esbarrar no cacto mais venenoso do mundo. Como você sabe? Porque tem a placa dizendo cacto mais venenoso do mundo. Não esbarre nele. Ah, bom. Alguém devia estar vigiando isso. É. Ah, 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 cuidado com isso. Esse aí é o cacto mais venenoso do mundo. Só tem um no mundo todo. E é nosso. Não acha que devia estar vigiando ele? Eu tava na pausa do sorvete. Esse lugar não acabou de abrir? Isso aí. E eu comprei o primeiro sorvete. Ah, balões! Cuidado aí. É... Aqui. Brinca com esse cacto que não é venenoso. Agora corre lá. Que coisa linda de se ver. Nossa! Eu não acredito que todo lado de fora da minha casa... Tudo parece tão... Tão real. É. E finalmente se livrou daquela enfermeira estranha. Eu tô bem aqui. Oi. Desculpa. Não precisa. Eu sou estranha. Acha que esse lugar tem porão? Eu não sei, não. Se tiver, eu vou achar. Ah, você deve ser a patina. Prazer em conhecer, pela primeira vez. Muito prazer. Cara? Mano. Esse traje é incrível. Muito obrigada mesmo. Eu faço tudo por esse cara. Mas, por que você deve um favor ao Jasper? O que ele fez por você? Oh, é, Jasper. Por que eu tava te devendo um favor? Sei lá. Jogo de argola com cactos. Quer ganhar um brinde pra mim? Tudo bem. Eu vou tentar. Oi, Shwise. Fala. Espera o Ray. Ray? Fala aí. Fala aí. Fala aí. É que a Caverna Man foi hackeada. Espera aí, o quê? Mas você disse que o nosso computador era irraqueável. Eu achei que fosse, mas alguém conseguiu. E agora todos os computadores da Caverna Man tem a mesma mensagem na tela. E diz o quê? Só diz que o jogo começou várias e várias vezes. O jogo começou? O que que quer dizer? Eu não sei. Eu vou pagar um milhão de dólares para quem conseguir me trazer o cactos mais venenoso do mundo. Sinceramente, RT. Quem é RT? Randy Tinkle Muffin. Oi? Não, não é o Randy Tinkle Muffin. Ele tá preso. Nem sei por que pensei nele. Mas esse é o nome dele mesmo? É. O quê? Acho que é a abreviação de Randolph. Que coisa estranha. Que foideira. Ah, gente. Hum. Temos problemas maiores. E... Rapaz. Mano. Tá legal, tá legal. Todo mundo calminho. Gente, segura o corpo. É, o que é isso? Calma aí. Olha, eu sei que todo mundo aqui quer esse milhão de dólares que uma pessoa misteriosa ofereceu por esse cacto. É, ué. É, ué. Ah, mas atenção, gente. Não, não. Não gosto dessa multidão furiosa. É, tem um monte de cactos aqui. E se esse trajebol e furar, vou ter um sério problema. Pensando bem, te trazer uma convenção de cactos foi uma péssima ideia. Mas o Kid Dente vai me proteger, né? Não pode fazer isso. Ah, será? Vai ter de poder. Não. E eu vou... Ah, uau! Ei, ei! Ei, 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 ei! O Kid Danger tá certo. Obrigado. Esse cacto vale mesmo muita grana. Então vamos pegar! Hoje a coxa do frango assado é do papai. Puxa, seria bom ter o Capitão Nen aqui nesse momento, né? Pois é, né? Ele é demais. Pensa melhor, vai. Chega pra trás, se afasta. Ah, é. Tá. É só eu que me mando, filho. O que que todo mundo tá esperando? Ele tem um treco que atira laser. É, mas nós somos muitos e ele é um só. Errado! Ele é dois agora! Nós! Não importa! Podem vir, galera! Aqui tá cheio de gente. Eu preciso de um lugar escondido pra me transformar. Faz assim. Mas pra que é isso? Entra aí atrás. Mas que adianta, hein? Ah, entendi. Ah, entendi. Tá legal. Eu vou ajudar o Henry. Você fica com isso aqui. Agora, deixa o Capitão Nen explicar como funciona. Hum, que bom que já sabe. Calma! Calma! Não! Doeu! Joguem mais! Cactus são a fraqueza dele! Ai, caramba! Não! Vejam, ele é um só de novo agora! Errado! Ele é dois de novo. Nós. Não importa. Cara! Esse cacto vale um milhão de dólares? Você tá entre mim e o alce que eu vou comprar. Vamos lá, gente. Eles não podem deter todos nós. Eu quero o meu alce. Vem, 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 vem! Levou! Sai pra lá! Sai, sai! Sai, você pesado! Sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Sai, sai, sai! Paraí, manda-nos! O que que é isso? Niço! Ah! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! Não! Foi mau! Jasper, você foi incrível. E eu te abraçaria, mas esses espinhos furariam o meu traje. Entendo. Toma aqui, Capitão Man. Deixou cair durante a luta. Ah, é. Obrigado, garota que eu não conheço. Conseguimos. É isso aí. Salvamos os cidadãos de Swellville mais uma vez. Dança da Vitória. Aí. Faz melhor. Dá um mortal pra trás. O quê? Ah, não sei não. Não pensa demais, cara. Só faz. Acha que eu consigo? Consegue sim. É? Então tá, eu vou fazer. Beleza, quero ver. Vai lá. Aí. Você conseguiu. Conseguiu. Patina, seu traje. Esquece o traje. Olha a minha íngua. Pode me levar pra hospital. Ah, eu te levo. Você vacilou, mano. É, mas o mortal pra trás foi lindo. Parabéns. Valeu. E aí? Você mandou bem com o laser. Obrigada. Eu gosto muito de acertar as pessoas. E nós salvamos o cacto mais venenoso do mundo. E cadê ele? O que tá escrito? Obrigado pelo cacto. O jogo começou. Ah, não. Ah, não. Isso é ruim. Isso é muito, muito ruim. O jogo começou. O jogo começou. Transcrição e Legendas Pedro Negri Como é que eu tô, Henry? Mandou bem. Como é que eu tô, Ray? Tá bonitão. Como é que eu tô, Charlotte? Eu não sei o que eu tô fazendo. Por quê? Por que tá cortando meu cabelo se não sabe o que tá fazendo? Me disse que isso não importava. E quando foi que eu disse isso? Dez minutos atrás. Quando saí do elevador e encontrei vocês dançando por aí e cantando... Corrente de corte. 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 Aí! A gente vai cortar o cabelo um do outro. Com laser! Tá dentro! Eu não sei cortar cabelos com laser. Isso não importa. Então tá. Corrente de corte. 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 Não foi bem assim. Foi, foi sim. Em quem você vai acreditar, Charlotte? Na sua memória fraca? Ou em nós três que passamos a noite acordados jogando videogame e comendo picolés? É. 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 É, não é uma escolha difícil. É, exatamente. Galera do picolé! É melhor olhar pra onde tá apontando o laser. Cuida do seu laser que eu cuido do meu. Ai! O que aconteceu? Ih, nada não. Não, 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 não. Eu te ouvi gritar. Já te falei, cara. Não foi nada. O quê? E aí, Schwartz? Uma pergunta nada a ver. Sabe como regenera cabelo? O quê? Não se preocupe, eu tenho uma coisa. Esse creme para fazer o cabelo crescer. Tenho usado dos lados e na parte de trás da minha cabeça há anos. Tem alguma instrução pra essa coisa? Ah! Tem sim, muitas delas. Mas não tenho tempo pra te falar agora, porque estou atrasado pra jantar com o pé grande. Ei, 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 pera, para, para. O que foi? Pé grande? Tipo, o pé grande real? É. O pé grande? Tipo, a lenda da criatura que vivia nas florestas? Ele não é uma lenda, ele namorou, minha irmã. Oi? Namorou o pé grande? É, e não deu certo o relacionamento. Ele queria filhos, mas ela não. Não, mas nós sempre nos entendemos muito bem. Isso. A gente pode ir com você? É, deixa eu ir com você. Por favor, deixa eu ir com você. Qual é? Eu não gosto de misturar meus amigos do trabalho com meus amigos da floresta. Que queira ser isso, Jesus? Tudo bem. Vamos jantar com o pé grande. Mas não me envergonha. Comissão. Isso eu já não posso garantir. Alerta de emergência. Alerta de emergência? O creme capilar funciona. Acho que foi uma boa ideia. Ah, beleza. Isso me preocupa um pouco. Eita. Não, tô de mim. Precisa usar uma luva quando for aplicar. É uma das instruções. Mas não me falou nenhuma instrução. Tudo bem. Primeiro passo, não coloque as mãos nas orelhas. Então, Chóis, cadê o pé grande? Pois é. Estamos andando há vários minutos. Tô começando a achar que não conhece o pé grande. Relaxa, deixa eu falar com ele. Pega! Ele está a caminho. Se você só ia gritar o nome dele, por que pegou o seu telefone? Eu posso tirar uma foto de você escondo o pé grande e aparecer. Você quer dizer se ele aparecer? Nós já estamos aqui há cinco minutos e eu tô começando a achar que você não conhece... Essa foto ficou linda. Simplesmente aconteceu. Eu queria um emprego depois da escola, mas aí um super-herói indestrutível me contratou como assistente dele. Agora nós estouramos bolas e combatemos crimes. Henry Danger. Meu jantar com o pé grande Gente, o pé grande é real. Real e bonitão. É brincadeira, é brincadeira. É um prazer conhecer vocês. Bom, isso aqui é o Henry. Conheço esse garoto, Henry Hart, conhecido como Kid Danger. Muito show. O pé grande me conhece. É claro que conheço. Chawes fala sobre vocês o tempo todo. É sério? Sim, você deve ser a Charlotte. Chawes me disse que você é mais inteligente do que ele. É o quê? Mas isso é verdade, sim. Opa, Jasper. Toca aqui, meu irmão. Toca aqui. Como está aquela garota cheia de alergia? Ela me deu um fora. Eu continuo mandando mensagem, mas ela nunca responde. É melhor você parar. Dá só uma olhadinha nisso aqui. E por último, mas não menos importante. Oi! Olha você aí. Olha eu aqui. Esse é o cara. Você deve ser o pai do Henry. Pai do Henry? Você está brincando. Você é o pai do Jasper? Eu sou o Ray. Também conhecido como Capitão Man. Ah! Chawes nunca me falou de você. Você é novo na caverna Chawes? Na caverna Chawes? Escuta, olha só. Eu conheço um acampamento ótimo logo após o Riacho. Vamos pra lá e jantar e vamos nos conhecer. Beleza, vamos lá. Sim, bora. Pesado, hein, papai? Aquela dali é a Orion. Também conhecida como a Grande Valentona dos Céus. Aquelas três são o seu cinto. A lenda diz que Orion tira o seu cinto e usa pra chicotear os nerds nos corredores da Escola Cósmica. De qualquer forma, eu vou cantar Father Figur na minha audição do Swellville God Talent. Vamos comer. Vamos. Às vezes eu só queria ir rápido à cidade pra pegar um bom molho, mas as pessoas iriam me ver e tentariam tirar selfies ou acabar comigo. É, eu te entendo. Não consigo ir a lugar nenhum sem ser parado. Obrigado por me entender, Ron. Ray. É, é Ray. Me desculpe. Capitão Ray. Não, é Capitão Man. O meu nome é Ray. Eu só acho hilário esse cara. Não tenho ideia de quem eu sou. E não tem mostarda de jorna esse cachorro quente. Ele disse que é um ótimo compositor, mas não parece nada. Cara, 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 de macho pra mim. Palavras dele, não me isso. Você acha que eu sou o problema? Eu tô te envergonhando. Não, eu estou envergonhando. É isso aí. Você tá envergonhando. Você tá envergonhando a gente. É isso aí. Entendi, beleza. Boa. Quer saber, cara? Eu acho que você devia dar uma voltinha na floresta pra se acalmar. Eu não quero dar uma voltinha. Você tem que dar uma voltinha. Eu não vou dar uma voltinha. Eu não tô afim. Ah, eu não daria uma voltinha. É bem perigoso aí fora. Ah, tá legal. Eu vou dar uma voltinha. Maravilha. Aí, galera, o pelo que cresce na mão de vocês também queima. Não tenho cabelo nas mãos. Eu também não. Segunda pergunta. Por que disse que por aqui é perigoso? Porque tem um caçador, o senhor Thompson. Ele colocou armadilhas pra mim na floresta inteira. Aí! Encontrei uns espetinhos aqui jogados no chão. Não, não, não pegue. Ai, era uma armadilha. Ai, tá doendo pra caramba. Tá tudo bem, cara? Eu tô muito bem. Ih, tem uma garrafa de refri bem ali. Eu vou lá pegar. Não, não pega isso. Provavelmente deve ser outra. Cobra, cai. Tá doendo pra caramba. A pessoa tenta te machucar, Ana. O que tem de diferente desse cara? Ele é muito bom. Ele sabe exatamente o que eu gosto. Espetinho, refrigerante. Segunda temporada de Will & Grace em Blu-ray. Foi uma boa temporada. Foi uma ótima temporada. Acho que consigo pegar com meu pé. Ray, para! Ai, santa mãe dos meninos treibosos. Quando eu vou aprender? Alguém deveria ir pegá-lo. Eu tô indo. Enfim, é só uma questão de tempo até o caçador Thompson me pegar. Sabe, grandão? Meus amigos são super-heróis. Eles podem te ajudar a tirar esse cara do seu pé. Ô, Henry, pega esse boné que tá jogado aleatoriamente aí no chão. Não, cara. É uma armadilha. Mas olha como parece caro. Já sei. É só eu chutar bem rápido essa armadilha antes dela fechar. Não, cara. Isso não vai funcionar... Ah! Ai, tinha até pimenta dessa vez. Entenderam o que eu disse? Tem armadilhas por todo lado. Aí! Sabiam que tem várias armadilhas nessa floresta e até esse chapéu legal? Mesmo sem a aparição do Capitão Man e do Kid Danger na emergência, tudo correu muito bem. Brincadeira. Foi um desastre. Voltaremos mais tarde com a lista completa de terríveis acidentes. Mas então agora vamos passar para a nossa grande história. O pé é grande. Isso mesmo, Mary. Um mané local, Milt Bielski, alega ter encontrado a notória criatura peluda enquanto estava em suas palavras, de boa, suave, na nave, com os amigos. Aqui, para comentar, temos o especialista em pé grande e conhecido troll de internet, S. Thompson. Olá. Estou cansado das pessoas dizerem que o pé grande não existe. Porque ele é real, sim. Eu vou pegar ele. E então ninguém mais vai rir de mim. Bom, o mané local, Milt Bielski, não vai rir de você porque ele viu o pé grande hoje. Na floresta. Hoje? Na floresta. Está bem. Bom, como prometido, aqui está a lista das pessoas que se acidentaram quando o Capitão Man e o Kid Danger não apareceram. Ouviu isso? Ouvi. Meu nome vai estar na lista dos acidentados. Olha só, Jake Hart, auto-infligido. Não, eu estou falando do pé grande. Ele está na floresta. Você tem ideia de quantas curtidas eu ganharia se postasse uma foto com o pé grande? Muitas? Ganharia verificação em um piscar de olhos. Tenho 42 anos e 9 meses de idade. Que verificação? É aquele símbolo azul do lado do seu nome, que significa que você é melhor do que os outros. Se eu te ajudar a conseguir isso, você vai me respeitar? Se eu disser sim, você vai? Sim. Então vamos! Espera aí. E o aniversário do seu bisavô? Compramos balões, o que mais ele precisa? Desculpa, vovô. Obrigado. Tá, de nada. Foi difícil ir ao banheiro com todo esse pelo na mão. Eu não quero ouvir isso, não. Tudo bem, eu vou contar para a Charlotte. O quê? Aí, peguei a folhagem que vocês queriam para cobrir a armadilha. Caramba, a armadilha sumiu. É sério? Essa é toda a folhagem que pegou? Olha, eu poderia ter pego mais se alguém tivesse me ajudado. Tá, eu ajudo. Já as pessoas vão com a Charlotte pegar mais folhagem. Beleza. Então, qual é o plano? Vamos capturar aquele caçador. Pé grande gosta. Isso, isso, isso. E então, quando soltarem a armadilha, Capitão Man e eu vamos pular, acertar ele com o apagador de memória, ele não vai lembrar que você é o pé grande. Ótimo plano. Como essa armadilha funciona? Boa pergunta, cara. Você vai ficar parado ali, e quando o caçador te vire, ele vai ficar... Ai, 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 olha, é o pé grande. É isso aí. Aí ele vai vir na sua direção e vai parar bem aqui. Bem aqui? Bem onde estamos parados. E aí o Schwartz vai apertar o botão e soltar a armadilha. Essa armadilha aqui? É a própria. Aqui estamos parados em cima agora. E onde está o botão para soltar essa armadilha que estamos parados agora? Boa pergunta, camarada. Ela está bem... Oh, meu querido. Poderia vir até aqui e... Precisamos de um novo plano. Gritar por socorro? Gritar por socorro. Socorro! 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 Peguei o pé grande. É! Ah, você está aí dentro, né? Vou ligar para o jornal agora. Isso mesmo! Eu vou ser famoso. E finalmente vou me casar. Ah, e ele está ligando para o jornal. O que a gente vai fazer? Ah, fala sério. Até parece que o jornal vai atender. Eu sou o Ryan, o repórter do noticiário local. O seu... O seu telefone está tocando durante a... Está sim, Trent. Deixa eu ver quem é. Oi, aqui é Mary D. Tudo bem? Não estou ocupada, não. Você está ocupada. Olha... Isso mesmo, Trent. Agora estou ocupada. Deixa eu colocar no vivo a voz. Aqui é o caçador, Sr. Thompson. E eu capturei o pé grande. Tragam suas câmeras e vocês serão as primeiras pessoas do mundo a mostrar imagens dele. Pegue as câmeras, Matt. Vamos para a floresta. Rick Coyne, leve essa mesa. Espere um pouco. Minha mãe está ligando. Oi, mamãezinha. Tudo bem? Eles acharam o pé grande, Mary. Eu vi no jornal. Ele assustou o bobão. Ele ligou para o jornal. Eles estão vindo. Relaxa, pé. Eu vou usar o laser para sair daqui. O quê? Não, 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 cara. Isso é ferro platinado. Acho que eu vou aumentar a potência. Não, olha só. Peraí, cara. Cara, 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 cara. O que foi? Olha o braço dele. É, é grande, mas o meu é maior. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Não, olha. Olha a parte sem pílula. Ele tem pele normal. E daí? E daí que... Pode parecer loucura, mas... E se a gente raspar o pé grande com o nosso laser? Eu adorei essa ideia. Não sei, pessoal. O meu pelo é parte de mim. Então, mas se liga. Se você tirar o seu pelo, quando eles abrirem isso, seríamos só três caras normais que estão passeando pela floresta. Três caras sem pelo? Isso aí. Ah, eu não sei. Ouviram isso? O jornal está chegando. É, e o mundo finalmente vai saber o nome do caçador. Senhor Thompson. Você é meu agora, seu grande, fedido, saco de pelos. Seja gentil. O que está fazendo? Eu estou esfregando seiva de árvore na minha pele exposta. Na falta de repelente, é uma boa alternativa. Sem chances disso ser verdade. Pai, eu sei muito sobre a natureza. Meus pais me deixavam na floresta por um mês durante as férias. Dê esse musgo. O que ele tem? Musgo temperado acastanhado. É seguro ingerir. Os locais chamam de salada natural. Aqui diz que musgo acastanhado é marrom. Esse era verde. Ah, musgo verde, musgo marrom. É tudo natureza. Aqui diz que esse musgo norte-americano mofado é altamente tóxico. É, o gosto era péssimo. Ah, o jornal deu um alerta. Pé grande está preso bem aqui perto. Ah, aí eu me sinto estranho. Ah, ah, ah. Para de comer, musgo venenoso. Peraí, eu, eu só, eu só quero, eu. Aí, peguei mais folhagem pra armadilha. Tá legal, eu coloquei ali que fica bem mais perto. Não. Ah, peraí, peraí. Olha a folhagem chegando. Ah, entrega pro churós. Não, 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 não dá mais. Não consigo ouvir com esses pelos no ouvido. Entrega a sua folhagem pro churós. Pode deixar. Espera aí, não, 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 não. Tá legal, eu sei que meus músculos são enormes, mas... Aí, pessoal, alguém pegou o pé grande em uma armadilha. Tchau. Espera aí, o que ela disse? Me pegaram o pé grande dançando quadrilha. Não. Alguém pegou o pé grande em uma armadilha. Espera aí, pessoal, e o que eu faço com isso aqui? Ela importa. Importa sim. Está ótimo, Rick. Eu perdi o pé grande? Não, aquele cara vai revelar agora. Vou fazer um vídeo olhando pros pés dele. Que que é isso? Olá, se eu puder ter atenção de todos. Gostaria de fazer um discurso. Webster's define um herói como um grande sanduíche. Mas se você olhar melhor na verdade... Abre isso logo, seu mané! Certo, vou abrir. Contemplem... O pé grande! E aí, povo de Swellfield? Grant, Mary, tudo bem? Então, cadê o pé grande? Está ali, está bem ali, olhem! Quem? O Ed? Esse é só o nosso amigo, o Ed. Oi, eu sou o Ed. É, e o Ed aqui gosta de usar esses shorts peludões. Que estão na moda. Ah, eu nunca ouvi falar de shorts peludões. Então, eu já ouvi. E olha, eu até arrisco dizer que os shorts peludões são os melhores. Que tal essa? Tá legal? Vocês ouviram? Kid Danger disse que os shorts peludões são os melhores. Isso, e ele é um influenciador, então os shorts peludões são os melhores. Eu acho que essas são as regras. Vamos, galera. Vamos comprar shorts peludões. Não, não, esperem. Não vão. Esse é o pé grande, eu que achei ele. E eu vou me casar. Ai, Pé. Esse é o pé grande. Eu acho que deu tudo certo. Então, o que vocês acham de voltar pra Caverna Man e assistir Will e Grace? Segunda temporada? E você ainda pergunta. Legal. Olha ali. Salgadinhos. Não faz isso, cara. É uma armadilha. Deixa ele. É o único jeito dele aprender. Será que são crocantes? Pelo menos são crocantes. Olha, uma bengala. Vai combinar muito com o meu chapéu maneiro. Ou ele nunca vai aprender. Só botam coisas boas. Tá doendo. Versão Brasileira Áudio News. Bujim Gangas. Bujim Gangas. Vocês conseguem. Eu sei que é difícil. Mas não desistam. Ah, mas a gente começou há uns cinco minutos. Tem que continuar, apesar da dor. Nada aqui tá causando dor. A não ser olhar pra você. É. A vida começa onde sua zona de conforto acaba. Tá ouvindo a gente aqui? Ensine um homem a pescar e ele vai esguiar a vida inteira. Tá legal. Deu ruim pra ele. Vou pegar oxigênio. Não, 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 não. Não dá tempo pra pausas pra oxigênio num show exercício. Você já fez duas pausas pra oxigênio? Eu não me perdoa por isso. Obrigado, filhinha. Não me chama assim, não. O que que deu dela, filhinho? Sei lá, papaizão. O que foi isso? Harry! Harry, preciso achar o Harry. Agora, preciso achar ele. Harry, cadê você? Harry, 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 cadê você? Vocês viram ela também, não viram? Olha, eu vi sim. Era meio de saber quem era ela. Porque eu não faço ideia de que eu fiz. Eu acho que eu devia ter dito alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Ela me lembra a mãe do Jasper. Isso. É, eu lembro mesmo. Só que mais bonita e mais normal. Ah, é. A gente fala onde está o Harry. É muito importante que eu consiga achar ele. Alô? Eu tô falando com as paredes. Preciso falar com ele. Oi, chalote. Ele subiu pelos tubos. Tá, não fala nada, eu mesma vou secar isso. Espera, espera, você não pode usar os tubos. Acho que ela deu um seixuose esse tanto. Onde está o Harry? Você perdeu. Não perdi nada. Perdeu sim, tá. Só eu e você usando. Então, se eu não perdi, foi você que perdeu. Olha, eu achei. Ótimo. Por que eles fazem o controle da pera TV tão pequeno? Eu sei lá, só vamos colocar essas almofadas no lugar e aí... Ai, caramba, eu perdi o controle de novo. Você tá de brincadeira? Eu tava literalmente parado aqui segurando, ele tava na minha mão e aí desapareceu. Até a semana que vem. Beleza, valeu, mas peraí, o que que tá acontecendo? Cadê a mamãe? É, cadê a mamãe? Por que tá com essa roupa? Essa é minha mala nova? Cadê a mamãe? Esse short é meu? Cadê a mamãe? Opa. São muitas perguntas. Eu responderia todas se não estivesse atrasado para o Fake Fest. Conseguiu ingressos para o Fake Fest? O que é o Fake Fest? É um festival de música numa ilha tropical que um dia já pertenceu ao mafioso Robbie Moss. Voltei uma semana. Opa. Ô, 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 ô. Peraí, calma, você não pode deixar a gente aqui por uma semana. É, a gente pode ir com você? Lamento. Só pude comprar dois ingressos. E o Fake Fest tem uma regra rígida de não aceitar nerds. Ah, então o Harry não pode ir. O quê? Isso mesmo. Você é nerd, filho. Eu não sou nerd. Eu tenho dois amigos e falando agora eu tô percebendo que esse número é bem baixo. Se você não é nerd, então prove. Faça uma super festa na minha ausência. Qual é? Quer que eu dê um festão na sua ausência? Ah, olha, Henry. Parte de ser adolescente é dar altas festas quando seus pais estão viajando. Aprontar poucas e boas com seus amigos e se encrencar feio quando seus pais voltam pra casa antes do esperado. Então, cadê a mamãe? Vou viajar uma semana e quero que você dê uma festa de arromba ou vai ficar de castigo. Você me entendeu bem, meu jovem. Eu ajudo a dar a festa. Obrigado, minha filha descolada. É sério isso? Estou indo pro Fake Fest. Me chame no Twitch. Hashtag Fake Jake. Fake escrito errado, Jake escrito certo. Valeu, fui! Eu não sou nerd. Quer que convide amigos meus para a festa? Mas é claro. Eu tenho que ir nessa. Pra onde? Tem um forno no zoológico, então vou lá desligar porque... Não precisa inventar mais nada. Eu sei que você é o Kid Danger. Opa, tá... É uma emergência na caverna, man. Eu vou lá. Posso ir? Não, só nerds entram lá. Valeu! Sério? Que meleca! Cara, o que que... Você tá bem? Não, eu tô preso. O que que aconteceu? Tá legal. Sabe que eu acordo antes de clarear pra pescar, né? Não. Bom, a partir de hoje eu acordo. E eu tava tirando umas percas do riacho quando eu ouvi o bip. Tá, eu também. Qual é a emergência? Cara, eu não sei. Eu tava tentando descer pra caverna man quando a minha vara man, a minha linha man, e as minhas iscas man ficaram presas nessa porcaria de cortina. Eu tô preso. A gente não tem tempo pra isso. É uma emergência. Eu tô tentando te ajudar. Peraí, cara. Ah, minhas percas. Para de bagunçar a loja. Parece que eu tô tentando bagunçar. Parece. Ah, coer. Aí. Você devia ir pescar comigo qualquer dia. Quero não. Vambora. Cadê o Harry? Ah, isso aí é só mais uma guardinha que eu não quero. Peraí, uou, 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 uou. O que que é isso? É. Suas, você tá usando o meu macacão? É tamanho único, cabem todos. Não tava falando do macacão, tava falando dessa mulher esquisita. Quem que é ela? Harry, graças a Deus você chegou. Ah, tá. Peraí, como é que você sabe meu nome? Quem é você, moço esquisito? Cuidado, ela é perigosa. Tá legal. Fique onde está, senhora. Não queremos machucá-la. Eu não terminei com você. Eu não quero ser machucado por você, não. Eu não te machucaria. Eu sou sua irmã. Como é que é? Sou eu, Piper. Tá doida? Do futuro. O quê? O quê? Simplesmente aconteceu. Eu queria um emprego depois da escola, mas aí um super-herói indestrutível me contratou como assistente dele. Agora nós estouramos bolas e combatemos crimes. Número em danger. Diga! Tu combate! Ah, minha bota! A história das duas Pipers Harry, meu irmão, é tão bom ver você de novo. Então, não existe sabonete no futuro, não, porque sua mão tá bem sujinha. Ah, não é sujinha. É óleo sangue desse ciborgue robô. Ah, legal. Então, que tal colocar as suas mãos no bolso e nunca mais encostar no seu irmãozinho, hein? No futuro não existe bolso. Não existe bolso? O futuro parece terrível. Ela não é do futuro. É só uma mulher maluca que conseguiu entrar aqui. Provavelmente atrás de carne seca. Eu sou do futuro, sim. Mas, na boa, vocês têm carne seca aqui porque eu vou adorar comer. Toma, cai dentro, esquisitona. Viram? No futuro, a única comida que os robôs dão pra gente é pasta de vitaminas sem gosto. Bom, aqui no presente, não pode saber sobre mim, ou sobre o Henry, ou a Caverna Mena. Então, Schwartz, pega o apagador de memória, vai. É pra já. Estamos ficando sem tempo. A Piper está em grande perigo. Precisamos sair agora e ajudá-la. Por quê? É, por que a Piper está em perigo? Estão acreditando nessa história? Ué, você e o Henry já viajaram no tempo antes. Então, a gente sabe que isso é possível. É verdade. Precisamos sair agora. Me leve pra sua casa, pra nossa casa, a casa onde crescemos. Se você veio do futuro pra cá, por que não foi direto pra lá? Muito boa, Jasper. Obrigado. Por quê? O que vai acontecer com a Piper? Comigo? Não posso enfrentar sozinha. Preciso de ajuda. Precisa. De ajuda profissional. E agora mesmo você tem uma consulta com o Dr. Ponho! Tá legal. Tá começando a me irritar tanto quanto a irmã de verdade do Henry. Eu sou a irmã de verdade do Henry. Nós temos que sair agora. Olha, talvez se nos contasse por que vai acontecer algo com a Piper, o Ray pudesse acreditar mais em você. Por quê? No futuro, eu lidero um exército rebelde contra os robôs que estravizaram a humanidade. Os robôs não conseguem me pegar no futuro. Então, eles resolvem enviar uma terrível máquina pra me destruir. A Piper. No passado. E isso vai ser hoje. Isso parece muito ruim. Parece que essa mulher viu o Exterminador do Futuro muitas vezes. Uh, 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 o que seria isso? Nossa, é... É um filme muito antigo em que todas essas coisas acontecem. Isso, o Exterminador. Esse filme deu aos robôs a ideia de escravizar todo mundo. Esse e Matrix. E a primeira cena triste de Procurando Nemo e em que... Não, 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 não. Tudo bem. Vamos falar disso, tá? Olha, a gente pode ir só por segurança. Ah, você quer segurança? É. Então vamos levá-la para um manicômio. A gente tem que sair agora. Escuta. Se ela estiver falando a verdade, você foi derrubado pela futura líder da resistência humana. Se ela for maluca, então levou um golpe de uma mulher maluca que gosta de carne seca. Tem mais aí? A segunda vez é a que vale. Vamos dançar, sua doida varrida! Ai, fala sério. Quem foi que te ensinou a lutar? Você mesmo, no futuro. É, faz sentido. Piper! Piper, tá tudo bem? É tarde demais. Piper! Não tá vendo? Acabou. O robô conseguiu destruí-la. Não. Ai, não! Relaxa. Se o tal robô tivesse pegado a sua irmã, então pelas regras da viagem... no tempo, a dona Birutona aí teria que desaparecer. Ela tá aqui, então a sua irmã deve estar bem. Só que as regras da viagem do tempo mudam quando a gente viaja. E se o robô não empurcalhou esse lugar, então quem foi? Fui euzinha aqui. Pô, Piper. Peraí, vai com calma. O que você tá fazendo? Eu chamei meus amigos, mas ninguém quis vir para a sua festa nerd. Então, tô sujando a casa pra quando o papai chegar, ele pensar que teve a festa. Por que você não chama de novo e diz que é uma festa legal? Eles te conhecem. Não vai rolar. Aí, quem é essa? Sua mãe? Não, ela não é minha mãe. Sua namorada? Eu vou te falar quem ela é. Ela é... Ah, que nojo, ela tava com o dedo do meu nariz e na minha boca. Eu tô sentindo o sangue de robô. Qual é a parada, sua pancada? A parada é que não pode contar pra Piper quem eu sou e nem nada sobre mim. Por que não? Porque, olha pra mim. Se a Piper descobrir que ela vai acabar ficando desse jeito, ela nunca vai querer liderar o exército rebelde humano. E aí, os robôs vão vencer. Uma pergunta. Todo mundo lá no futuro é tão chato. Qual é, cara? Qual é você? Vai acreditar nessas baboseiras? Eu sei lá, cara. Sua irmã está bem. Ela é maluca. Vamos levá-la pra um hospital. Ali está! O que foi? Pra trás! Por quê? Ele veio pra destruir a Piper. Ele quem? Ele? Aquele garotinho? É. Os robôs se disfarçam de crianças. Pras pessoas não acharem que eles são uma ameaça. Tá bom. Tá legal. Por que você não vai tomar um banho, Cascão? Eu resolvo isso. Porque eu tenho um ótimo senso de perigo. E esse garotinho aqui não acha... Ariel! É real! Eu avisei. Tudo que você falou é real. Eu avisei. Tá legal. Temos que proteger a Piper a qualquer custo. Eu vou entrar aqui pra proteger ela. Valeu, irmã. O que está acontecendo? Por que você acha que está acontecendo alguma coisa? Tá, eu estou começando a achar que a maluca pode estar certa. Ah, sou melhor alguém me dizer agora mesmo o que está acontecendo. Beleza, se liga. Não fica com medinho, tá? Mas tem um robô lá fora e ele está aqui pra te destruir, entendeu? O quê? Meu amor, esqueceu a parte de não ficar com medinho? Mas não se preocupe. Nós vamos te proteger. Ai, caramba! É um moleque! Me sinto tão segura. Me sinto tão segura. Tá legal. Tá legal. Pode até ter levado a melhor lá fora. Mas foi porque eu não estava esperando. Que loucura é essa? Tá legal, calma. Fica tranquila, tá bom? Ô, rapazinho. Eu preciso que pare, tá? Você tem que parar de andar. E estátua. Tem que parar quando eu falo estátua. É a regra do jogo. Tá legal. Continua andando. Eu falo a língua dos robôs. Adiós, robôto. Só falou espanhol. Eu acho que ele ficou mais nervoso. É. Vamos ver como ele vai ficar com isso. Eu acertei ele. Eu caí em cima de quem? Da sua namorada. Não é minha namorada. Mas discutiremos isso depois. Agora é hora de conversa entre meninos. E dessa vez, eu vou manter uma distância segura. Caramba. Eu não estou sentindo nada. Fica longe da minha irmã, sim. Pra onde ele vai? A pergunta não é pra onde, sim, quando. Foi agora. Os robôs podem viajar pelo tempo sempre que quiserem. O quê? Podem mesmo. Tá certo. Ele viajou adiante no tempo pra evitar ser atingido. Vai voltar a qualquer minuto. Nós temos que sair. Quem é essa senhora? Vamos fechar a matraca. Alguém pode me dizer? Alguém pode me dizer? Então, eu preciso de silêncio, gente. Oi, Schwartz. Resumindo a história. Lembra daquela mulher doida do futuro? Então, tudo que ela falou era verdade. Você é do futuro? Ele precisa de silêncio. Então, um robô, uma criança incrivelmente forte do futuro, apareceu aqui e lançou o Ray pelo telhado três vezes. É, foi muito engraçado. Mas escuta. Esse garoto consegue viajar pelo tempo. Então... Aí, seu... Seu chefe ainda não caiu de volta. Até que altura esse robô pode jogar? Eu já falei isso. Perdeu a graça. Eu entendi. Olha, o Schwartz disse que pode criar uma armadilha se atrairmos ele pra cavernamento. E como vamos fazer isso? Usando a Piper como isca. Ah! Não! Oi, robôzinho. Minha irmã está indo pra cavernamento. Valeu! Pessoal! Esse garoto robô me mandou pro espaço. E eu estava errado. A Terra é mesmo redonda. Já esperaste que estou ouvindo ele chegando? Vem pra cá! Tô tentando. É... Muito difícil eu dar com botas de esquiar. Então é só tirar isso. Eu não vou enfrentar um garoto robô furioso do futuro descalço, Charlotte. Pensa. Tá legal. Em primeiro lugar, nunca me manda pensar. Por que ele está atrás de mim? Eu avisei. É, mas você parecia maluca. Ainda parece maluca. Desculpa, o que vai fazer? Vou trancar a porta. Por que? A gente precisa que o robô siga a gente até a cavernamento. E a gente vai usar a Piper como isca. Eu não quero ser isca. Então, meu amor, isso aqui não é questão de querer. O Chowaz precisa de mais uns minutos pra fazer a armadilha. Então vamos tentar ganhar tempo com o robô. Ele está mesmo lá fora? Sim, ele está lá fora. Ah, eu não sei não. Ele está bem lá fora. Onde é que ele está? Olha o que ele está lá fora. Ah, Piper, para de gritar. Estou me procurando, garoto robô, caramba. Ele está bem aqui. O que? Vai, 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 vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Água, vem-se, robô. Pelo jeito, robôs do futuro são a prova d'água. Espertos. Agora, anda, 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 anda. Aí, não vem com a gente? Não. Eu vou ficar aqui e tentar ganhar mais tempo pros chowaz. Não vai ser fácil. Não tem conversa com esse garoto robô. Ele não sente pena, nem remorso, nem medo. E ele não vai parar. Boa sorte. O que é isso aí? O que é isso aí? O que está acontecendo? Eu não consigo parar de dançar. Harry! Não conseguimos perdê-lo. Ele está nos obrigando a dançar. Até que é bem divertido. É muito legal. Pega a vara nebulizadora. O que é uma vara nebulizadora? Só pega qualquer coisa que eu dou um jeito. Ele está vindo pra cá. Precisa de quanto tempo pra armadilha, Chowaz? Mais um minuto, pelo menos. Tranquilo. Então vai ter problema, sim. Anda logo. Anda logo. Mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Me para de me parqueiro. Te peguei. Esse garoto pesa. Contém com essa armadilha aí, Chowaz? Eu só preciso prender mais umas luzes que piscam. Isso é mesmo necessário? Claro que não, mas fica tão bonitinho. Chowaz! Me dá aqui. Agora! Funcionou. É, prendi ele num loop de tempo. Isso é incrível. Agora ele está preso, revivendo os mesmos três segundos de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E olha lá, parece um gif. Parece que está dançando. Estão vendo só? Parece que ele está fazendo uma dancinha. Eu vou fazer também. Olha a coreografia. Olha que bonitinho. O que é que foi? O papai está voltando. Como assim? Ele não foi no Fake Fest? Vocês não vão acreditar. Mas o Fake Festival era fake. É sério? Não. Era! A coisa toda era um esquema para pegar o dinheiro de gente tonta. Agora o papai está voltando e escreveu. Espero que o seu irmão esteja dando uma festa. E não sendo o nerd de dois amigos que costuma ser. Poxa, magoou. Ele está vindo agora mesmo. Como vamos parecer que estamos dando uma festa? Hum. Não acredito. Pai! Pai! Oi, seu irmão! Oi, pai do Remy! Papai! Eu nunca senti orgulho de você. Até agora! Até mais, pai. Tem uma guerra para lutar. No futuro, contra robôs que parecem crianças. É uma história muito louca. Pai! É o meu chefe. A casa está caindo. Oi. Cadê a sua esposa? É, cadê a mamãe? Pois é, né? Versão brasileira, áudio news. A casa está caindo. É. A casa está caindo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri